E as exportações brasileiras cresceram nas duas primeiras semanas de março. Ultrapassaram os 5 bilhões e 700 milhões de dólares. As importações foram um pouco menores, chegando a 5 bilhões e meio de dólares. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações registraram alta de 0,5%. Entre os bens exportados, destaque para o açúcar e o ferro fundido.